Música Como é que é pessoal? Sejam bem vindos a mais um episódio de The Last of Us Part 2 Para PS4, né? Vocês já sabem Ontem ficámos aqui, depois de uma grande confusão Que aconteceu anteriormente a esta cena A Yara morreu O Isaac morreu Temos a nossa gente contra nós E agora a Abby diz que a nossa gente é o Lev Onde está o Lev? O Lev Onde é que o Lev está, man? Ah, está aqui O que anda, Lev De maneiras que não faço ideia do que é que vai acontecer Tenho tudo o que preciso Não faço ideia do que é que agora vai acontecer Por isso vamos seguir caminho E vamos ver o que é que nos espera daqui, né? Já, nós viemos aqui Viemos ali Travamos aqui esta A porta aqui com estes armários Bem, bem, boa das cenas aqui Bem, e agora vamos ao Asa Vamos, sim senhor, dar o Asa daqui Porque há de ser por aqui Abbie? Porquê? A contraia, vamos para a Vila, lá Foi abatido Ai, que filho da puta! Ah tá, mas nem é isso, Nish. Nish, men. Vou aqui pro cara, é isso, né? Vou aqui para a caçadeira, que acho que é melhor. Pelo menos para agora. Vamos. Agora mais para aqui. Vamos, vamos. Ali dentro! Calma, calma. Vamos lá, filho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Continuem! Achei! 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 Não se aproximem! Alex! Merda! Mais! Onde é que há mais? Não estão aqui! Ela está lá em cima! Achei! 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 Ninguém por aqui! Achei! Por aqui há alguns! Ninguém por aqui! Ninguém! Achei! 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 Nice! Achei! Eles já foram! Achei! 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 Opa! Onyx! Achei! Levo! Achei! 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 As divisões lá em cima! Mas claro! Ó! Ok! Aqui não me parece que haja mais! Agora já não há mais! Era para ali! Aqui não há! Até agora não é que é essa ida! Está se dando aqui é essa ida! Será que é para ali? Não! Deve ser para aqui não! Agora já estava aqui! Sim! Sim! É! Sim! E aí! É isso! Achei! É isso que vamos nos observar! Aqui não há nada, não, não há, bora, de aqui Não há nada, não há nada, não há nada, não há nada Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vamos lá ver se temos já Está automática Não isto é o quê? Mira, rajada Estabilidade Estabilidade, vamos aqui para a estabilidade Pronto Nice Maravilha Pronto E agora Dá para fazer aqui alguma cena? Dá E aqui também dá E aqui tenho tudo feito Pronto Aqui Já dá Aí já dá Pumba Nice E agora? Agora Agora são estes, olha Este já está Este também Agora é que não dá Ah Nice Fizemos aqui Ah, então e agora? Ah, agora já posso Já tenho aqui mais coisas, né? Não sei Não sei o que é que isto faz Cartuchos incendiários Ah, nice Ah Eu já posso apanhar mais cenas, né? Ok Estes cartuchos incendiários Estes cartuchos incendiários É para onde? Ah, é para aqui Pois claro Ah, mano Ok 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 Ah, meu Deus É o santuário? Sim O que resta dele? Leve Onde estão os barcos? Ah, no cais Para lá dos fogos Temos de lá chegar enquanto ainda lá estão Certo? Sim Sim Não vamos morrer nesta ilha Eu sei Não convém, né? Vamos até lá Claro Para onde é que vamos? Segue as pontes de pedra Ok Ok Vai atrás dele Mata! Ok Mata, ok 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 Vamos lá. Ah, tá, foi. Ok. Ali, essa presa ali, não podemos ficar saciados. Ah, tá, 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 tá. Como é que as gás não me vêem? Ah. 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 Atrás não ficou ninguém. Agora há mais é ali. Foi. Vamos lá. 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 Abby, tenho uma ideia. Vamos lá. 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 E aí, vai! Pode terminar a acabar aqui, loba! Estamos especiais! Ninguém pode escapar! Vamos manter-nos firme! Calma! É isso, a sério? O que é isso? Boa lá, Ebi! Tá? Nice! Não, não quero. Não há provisões aqui, meu. O que foi de onde eu vim, né? O que é este gajo? Não acharam nada para mim? Ai, a sério? Não dá proteção! Aqui em cima! Claro, temos que ir por aqui! Eu me sinto aqui de preta! Vamos lá! Vamos lá! As picas não vão apontar! Seu saco! Agora tem que ir para aqui, não! E o que foi de onde ela vai? Não está aqui! Ele está perto da frente! Ele está perto de lá! Ainda tem o que viria! Agora estava brincando de aqui! O que foi de onde ela vai? O que foi de onde ela vai? Eu não vou te ajudar! Eu acho que o que você está indo! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos! Onde? Onde? Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos! Vamos, vamos! Ai, 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 meu! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Ai, 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 meu! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos! Vamos, 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 vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Bem... Foi intenso. Até estamos de volta ao aquário? Até agora estão todos a morrer, meu. Amém. Amém. Vamos sair da chuva. Pois, eu acho que é melhor. Até eu já estou a ficar com frio mesmo. Fecha-me essa porta. Não dá para fechar. Ah, peraí foi isso. Vai, então vá, vamos embora. Caralho. Ah, fogo, acelho, meu. Fica atrás de mim. Ah, fogo mesmo. Já não gosto deste jogo por causa disto. Ah, fogo mesmo. Não dá nada aqui, meu. Será que esta porta, será que abre? Está bloqueada. Ui. Ui. O que é que se passa aqui, meu? Cuidado. Não. Foi aqui que ficámos com a... com a Ellie, não foi? Abby. O que fazemos quando o encontrarmos? Eu acho que as histórias vão-se cruzar agora aqui. Sim. Há luzes acesas. Ainda estás comigo, leve-me. Sim. Vê melhor. Por aqui não dá, não é? Bem pessoal, eu acho que nós vamos é ficar por aqui porque as histórias vão-se cruzar agora. As histórias vão-se cruzar agora. Nós agora vamos chegar àquela parte em que ficámos com a Ellie quando apareceu a Abby, não é? Em que a Abby tinha dado um tiro ao Jesse, não sei se se lembram, e eu acho que aqui agora no papel da Abby vamos chegar a esse ponto e as histórias vão-se cruzar. por isso eu vou dar aqui um save e vou aguardar esse momento para amanhã. Por isso pessoal, espero que tenham gostado deste episódio. Se gostaram já sabem o que fazer. Like-se ainda põe, comentem, partilhem, subscrevam o canal caso ainda não tenham feito e passem também na descrição do vídeo para verem o que lá está. Amanhã vamos ver o que é que vai acontecer, vai ser aqui o encontro de certeza entre a Abby e a Ellie e pessoal aí vamos ver o que é que vai acontecer, ok? Até amanhã então, fiquem bem e fui!